Historicidade, o programa de entrevistas do Fronteiras no Tempo, um podcast de história. Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui quem fala é o Marcelo Veraba e você está ouvindo o Historicidade, o programa de entrevistas do Fronteiras no Tempo, um podcast de história. Hoje nós estamos aqui recebendo, para falar sobre a infância em Frida Kahlo, a professora doutora Silvia Gomes Bento de Mello. Silvia, em primeiro lugar, gostaria de agradecer você por aceitar participar do Historicidade. Olá, Marcelo, é uma alegria estar aqui, eu que agradeço. A Silvia é uma amiga de muitos anos, nós trabalhamos juntos na Unicentro, é uma grande pesquisadora, uma grande professora. Silvia, antes de a gente começar a falar do tema específico, eu queria que você se apresentasse para os nossos ouvintes, falasse um pouco das suas pesquisas, dos seus trabalhos. Pois é, Marcelo, a gente trabalhou junto no tempo que o Marcelo morava no Paraná, exato. Ou sempre, ou sempre. É, eu ainda sou professora da Unicentro, Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, no campo de Guarapuava, e eu trabalho, sempre trabalhei com modernidade, sempre fiz pesquisas relativas à modernidade, desde modernidades relativas ao século XIX e ao século XX, especialmente modernidade paranaense, sempre trabalhei com história do Paraná, com história intelectual. E mais recentemente eu tenho encaminhado as minhas pesquisas para a história da arte, e Frida Kahlo, então, surge para mim como essa possibilidade de pensar uma artista que é tão moderna, que fala de uma modernidade mexicana. Entendi. E aí você fez a graduação aí no Unicentro mesmo, né? E o mestrado e doutorado na Federal de Santa Catarina, né? Exatamente. No doutorado você trabalhou com que tema? No doutorado eu trabalhei com intelectuais aqui do Paraná, né? Intelectuais do século XIX, do final do século XIX, e com a constituição do círculo letrado, né? Com círculos de intelectuais ligados à escrita, ligados à constituição de um meio, tanto de um meio literário, quanto também de um meio tipográfico. Interessante trabalho. E aí, como é que foi a sua aproximação, né? Como é que você foi, a partir dos seus trabalhos aí sobre modernidade, né? Como é que você foi se aproximando, então, dessa personagem e do tema, né? Que a gente vai discutir aqui hoje, que é a infância da Frida Kahlo. Bom, Frida surgiu para mim, eu costumo dizer, a partir de uma viagem que eu fiz ao México em 2013, né? Porque eu já conhecia a Frida, mas a Frida que eu conhecia ainda era uma Frida bastante superficial, né? Ou seja, a gente costuma, no Brasil, né? Conhecer uma Frida que é um ícone do movimento feminista. Isso. Que a gente encontra nas canecas, nas camisetas, né? Sim, sim. Ela virou um ícone pop, né? Então, ela está em tudo que é lugar estampada e outro dia eu vi uma reportagem falando, quer dizer, as artistas mais buscados no Google em cada país, né? E no Brasil é a Frida. Então, todos os ouvintes da agora, com certeza, já ouviram falar alguma coisa, já viram a Frida em algum lugar, né? Exato. Em 2020, Frida foi a artista mais buscada no Google pelos brasileiros, né? Isso nos fala que ela é uma artista popular entre nós, né? Frida é quase uma Mona Lisa da América Latina, né? É verdade. Mas o problema da Mona Lisa é justamente que a gente fala bastante, a gente vê bastante, mas não enxerga, né? Eu acho que a Frida passa um pouco por isso, né? A gente muito fala, mas pouco conhece. A gente se habitua, né? Com o bombardeio de imagens de Frida Kahlo, mas isso não favorece que a gente enxergue Frida Kahlo, né? E, de fato, eu acho que a pesquisa foi, para mim, um meio de me aproximar, de fato, de Frida para além dessas imagens que são divulgadas, né? Eu acho que a gente tem muito uma ideia de uma Frida forte, de uma Frida feminista. Não é que ela não seja. Entendi. Mas existe uma Frida para muito além disso. Entendi. E foi isso que você foi descobrindo nessa sua viagem para o México. Como é que foi lá? Eu acho que no México, o que eu consegui, o que me capturou no México foi entender Frida no seu espaço geográfico, no seu espaço cultural. Frida, eu acho que uma coisa que me chamou atenção no México, que eu pude enxergar muito claramente, é um certo contraponto, digamos assim, entre a arte dos muralistas, a arte de Diego Rivera, a arte de Orozco, a arte de Siqueiros, que é uma arte monumental, muito masculina, uma arte voltada a pintar as grandes questões históricas do México, em contraposição a uma Frida Kahlo, que é contemporânea desses artistas, mas que se faz com telas muito pequenas, com temas muito pessoais, muito próprios, que fala da sua própria particularidade, e uma obra muito centrada em questões muito femininas. Eu acho que no México, a Frida apareceu para mim muito nessa compreensão, entendê-la dentro de um contexto geográfico, dentro de um contexto cultural, na medida em que eu conheci os espaços em que ela viveu, em que ela frequentou. Eu fui entendendo a mexicanidade que vai se realizando na obra dela. Eu fui conhecendo obras para além das obras mais conhecidas. E aí, como que surgiu o tema específico? Você resolveu partir para um estudo da Frida mais geral, e depois foi chegando na infância, como é que foi? A infância chegou para mim a partir do diário de Frida Kahlo, porque nos últimos dez anos de vida, entre 1944 e 1954, Frida escreveu um diário, ela manteve um diário íntimo, um diário pessoal, e aí eu pude ver uma outra Frida, conheci uma outra Frida, porque essa ideia que as pessoas têm de uma Frida forte, me parece que a própria Frida foi partícipe da construção dessa imagem de alguém forte. Frida, quando se pinta nos seus autorretratos, ela sempre se mostra muito impassível. E quando a gente abre o diário, a gente encontra uma Frida frágil, é um espaço em que ela não precisava se fazer forte. Porque Frida Kahlo teve uma vida muito atravessada por dores, por sofrimentos, por sofrimentos tanto físicos quanto emocionais. Então, de certa forma, ela aprendeu a se fazer de forte, a se fazer solar, a se fazer luminosa, ainda que por dentro muitas vezes ela estivesse sentindo dor, sentindo dores. Então, a arte dela, a arte de Frida Kahlo, quando ela se pinta, e os autorretratos são o tema mais comum de Frida Kahlo, ela se mostra muito impassível, muito forte. E o diário vai me revelar uma outra Frida, que não tinha essa necessidade de se mostrar forte, porque era um espaço muito pessoal, muito íntimo. Era um espaço de auto-organização, de escrita de si. O que acontece é que, depois que Frida morre, e depois que ela se torna, de fato, um ícone, e nesse processo de que ela se torna também um produto, o seu diário é publicado em livro, em uma edição, de fato, similar. E aí, então, a gente tem também o diário circulando nesse universo de produtos de Frida Kahlo. Tem em português a publicação? Ou só em espanhol? Bom, ela é uma publicação da década de 90. Originalmente no México, mas depois ela foi sendo realizada em outros países. No Brasil, ela é editada pela editora José Olimpio. Ah, tá. O diário é um espaço, a publicação do diário, ela é feita com facsímile mesmo, quer dizer... Entendi. O que a gente tem é a escrita de Frida Kahlo, de próprio punho, os desenhos de Frida Kahlo. O diário é muito repleto de desenho, é uma linguagem para ela, é uma linguagem de auto-inscrição, o desenho. E aí a gente tem, por fim, anexado ao diário, a uma tradução. Entendi. Mas você tem acesso a ele na sua versão, que não poderia ser traduzido, porque a gente precisa entender... É lógico. Não tem como traduzir, porque, na verdade, ele é uma obra, ele é uma obra de arte. Isso. Que inclui os desenhos, os seus carros, os seus carros, os seus borrões. Entendi, entendi. Eu entendo o diário como uma obra de arte. É lógico. Acho que o ouvinte pode entender bem por que não dá para transformar num texto, porque se perde bastante da essência desse conjunto. Exatamente. É muito desenho. É muito desenho. Imagino. O diário, inclusive, que é uma das fontes interessantíssimas, que nem todo mundo tem noção de que servem como fonte para os historiadores. Às vezes, a gente é uma coisa muito íntima, uma coisa que fala de uma visão do mundo muito pessoal, mas que, justamente por isso, é interessante e nos revela muitas pistas dos contextos, das memórias, dos contextos que essa pessoa viveu, do que ela passou, enfim. E aí, nesses diários, então, ela escreveu nos 10 últimos anos de vida, mas falou sobre a infância. Sim, ela fala sobre a infância no diário, mas o diário é um espaço bastante confuso, se eu posso dizer assim. Ele não tem uma organização... Não é cronológico. Ele nem é... Frida, normalmente, não data. Às vezes, ela data, mas, via de regra, ela nem data. E é um espaço bastante confuso, cheio de borrões, cheio de rabiscos. A gente não é algo ordenado. E o que a gente tem são flashes, tanto de memórias, quanto de acontecimentos, de escritos. Por vezes, como eu te disse, ela se manifesta através de desenhos. Eu encontrei o tema da infância no diário, mas no primeiro momento, quando eu comecei a olhar, o diário sempre me encantou muito. Mas eu comecei, eu encontrei a infância quando eu parei de olhar para o diário com olhos encantados e comecei a olhar com olhos de historiadora. Entendi. E quando eu comecei a olhar o diário com olhos de historiadora, eu me dei conta de que eu podia pensar todo o diário, problematizar todo o diário, a partir de duas entradas, de dois temas. Um que eu chamei de infância e outro que eu chamei de morte. A morte estava ligado aos escritos e desenhos dela relativos às separações, às cirurgias, às amputações, aos sofrimentos físicos, às experiências de finitude. Às experiências de finitude. E infância estava ligado às experiências mágicas, às experiências de fantasia, às experiências... As experiências infantis, era originalmente apenas uma parte daquilo que eu entendia por infância. Mas a infância, para mim, era o universo mágico de Frida Kahlo. Muito presente nos seus desenhos. A gente não pode esquecer que a América Latina é o lugar do mágico. Por excelência. A América Latina é o não-racional. Se a Europa é a razão, a América Latina é o não-racional. A América Latina é, por excelência, ela tem toda uma literatura fantástica. Ela é o lugar do fantástico. E Frida Kahlo, na sua produção como artista também, ela se coloca na produção dessa América Latina fantástica. E eu encontro isso muito fortemente no diário. Mas, na medida que eu fui adentrando esse mágico e essa infância, aquilo que para mim era infância, que eu estava chamando de infância, eu percebi que ali havia infância como um período de ser criança, como os primeiros anos da vida de alguém. Eu percebi que essa infância também estava lá. E eu fui mergulhando nessa infância e ela me rendeu o trabalho. Ela foi tão profunda que ela me deu o trabalho. Embora, para mim, eu esteja sempre nesse movimento entre a infância de uma maneira mais larga e a infância como um recorte cronológico. com o período infantil. Perfeito. De novo, então, a riqueza do diário. E como a gente vai encontrando pistas em diversos lugares. Mas, e aí, então, acho que deu para o ouvinte entender que há uma concepção sobre a infância nos indícios que você foi encontrando. Você tinha uma visão da infância e essa questão da infância cronológica também. Eu queria que você falasse um pouco para o nosso ouvinte dos indícios que você encontrou e dessa infância mesmo, dela de criança. O que você encontrou ali nessas memórias dela, do que estava presente nos diários? Então, a infância de Frida Kahlo é uma infância atravessada pelo trágico e pelo lúdico. Eu poderia dizer de uma maneira mais ampla que o trágico e o lúdico atravessam toda a vida de Frida Kahlo e toda a obra de Frida Kahlo. Mas, pensando exclusivamente no período da infância de Frida, ela vai viver um momento da revolução mexicana, portanto, a infância dela é atravessada por uma guerra civil. Certo. Ela teve poliomielite aos seis anos de idade, e esses dois elementos, a guerra civil e a poliomielite, são elementos que marcam profundamente a infância de Frida, e marcam a vida dela. Tanto que ela escreve um diário sobre essas duas coisas, tanto sobre a revolução e tangencialmente sobre a poliomielite. E outra questão muito forte que aparece no diário, que é muito substancial da infância de Frida, é a presença paterna, é a presença do pai. Frida diz que a infância dela foi maravilhosa graças ao pai. Então, embora a poliomielite, que não é uma doença fácil, uma doença que deixa sequelas, que deixa marcas, a poliomielite era uma doença infantil extremamente temida no início do século XX, que Frida fica com sequelas da poliomielite, ela fica com uma perna mais fina e mais curta que a outra, isso vai trazer uma série de, como eu digo, de, ela vai ser vítima de preconceito por conta disso. Como criança, as crianças da redondeza vão fazer gozações com ela pela condição física dela, a questão da guerra civil também limita essa infância, a casa de Frida é um espaço bastante importante para ela, porque muitas vezes ela ficava reclusa em casa pela guerra civil, seja pela poliomielite. Mas a família dela estava envolvida de alguma maneira? Ou a cidade dela estava vivendo algumas consequências da Revolução Mexicana, da Guerra Civil, diretamente? O pai de Frida, de uma maneira especial, os pais dela, mas o pai de uma maneira especial, eram simpáticos à Revolução Mexicana, mas a Revolução, ela atravessa, inevitavelmente, a vida, a vida familiar. O pai de Frida Kahlo era fotógrafo, Guilherme Kahlo foi um fotógrafo importante, reconhecido, ali no contexto em que ele viveu, mas durante a Revolução Mexicana a família foi passar por grandes dificuldades financeiras, uma penúria mesmo, e isso coincide com a infância de Frida Kahlo. Quem vai contratar um fotógrafo em plena guerra civil, um período de instabilidades políticas, de instabilidades econômicas e até sanitárias, uma guerra, muitas vezes, também implica em doenças, em disseminação de doenças. A gente também pode lembrar que a gripe espanhola atravessou o México durante a Revolução Mexicana, então, é um período muito estável do país, então, Guilherme tem dificuldade de sobrevivência nesse momento, a família tem, porque Guilherme era fotógrafo e não era uma profissão que fosse muito enriquecitada naquele contexto. então, a casa de Frida Kahlo vai ser atravessada por uma certa penúrdia, então, o pai vai ter que vender, então, os móveis de casa, foram vendidos alguns móveis de casa, alugavam, enfim, a família teve que alugar móveis, alugar cômodos, cômodos ansiosos da casa, eles quase perderam a casa naquele momento, e havia todo um conjunto de restrições mesmo, econômicas, mas isso não é uma coisa que a gente, que Frida mencione, parece que não é uma coisa que marque a infância dela, isso não é um elemento que apareça nas memórias dela, mas é uma condicionância ali da guerra civil para a família Kahlo. Entendi. E o aspecto lúdico nesse momento, como é que fica? Como eu estava te dizendo, uma das entradas desse lúdico é justamente o pai, quando ela diz minha infância foi maravilhosa graças ao meu pai, isso está relacionado ao fato de que o pai trazia muitos elementos para a sua vida que despertavam o sonho. Então, é engraçado, porque Guilherme Kahlo era uma figura bastante taciturna, e mesmo assim ele encanta a infância dela. Guilherme tinha polio, tinha ataques de epilepsia, e isso era uma coisa que deixava Frida muito desconcertada, ela diz que muito pequenininha, ela, às vezes, à noite, o pai, às vezes, à noite, o pai passava mal, tinha uma crise de epilepsia, ela não entendia o que é que aquilo acontecia, mas era uma imagem que para ela era muito assustadora, imediatamente a mãe tirava ela, e todas as, não apenas ela, mas as irmãs também, do ambiente, ela estava nesse quarto, ela não podia ver o que estava acontecendo, e no dia seguinte o pai dela, no dia seguinte o pai dela estava sempre bem, e isso foi um dos grandes mistérios da infância de Frida, ela entendeu o que acontecia com o pai, que de quando em vez tinha uns ataques de epilepsia, ela ficava assustada, não podia ver muita coisa, e no dia seguinte, milagrosamente, estava tudo bem, mas embora o Guilherme seja uma figura muito taciturna, ele era muito ligado às artes, à ciência, ao pensamento, ao mundo intelectual, e ele traz todo esse universo para a infância de Frida Kahlo. Que era a única filha dele. Não, o Guilherme teve seis filhas e mulheres, só filhas e mulheres, ele teve seis filhas e mulheres, Frida era a quinta, mas como, enfim, Frida era a filha de Guilherme e Matilde, mas Matilde era o segundo casamento de Guilherme, do primeiro casamento, a quem ele havia ficado viúvo, quem ele tinha ficado viúvo, ele tinha duas filhas, e depois com Matilde ele tem quatro filhas, e Frida é a terceira filha desse casamento. Guilherme era alemão, ela já deu alemão imigrante, e Matilde Kahlo, a mãe de Frida, era uma mulher analfabeta, profundamente religiosa, e muito mexicana, vindo ali de uma mestiçagem, espanhóis e... Antiga, miríndios. E nativos, e Frida, então, ela é muito filha dessa mistura, de uma mãe simples, analfabeta, profundamente prática, era uma pessoa que tentava resolver as questões, controlar o dinheiro, controlar o dinheiro que ela pôde. E o pai era sonhador. O Guilherme era um grande sonhador. Guilherme traz para a vida de Frida Kahlo a música clássica, apresenta a música clássica, alemã, sempre Beethoven, Strauss, ele tinha uma biblioteca com livros de literatura alemã, de filosofia alemã, tinha uma imagem, um retrato nessa biblioteca de Schopenhauer. Frida, ela lia em espanhol, inglês e alemão, então, ela pôde aproveitar muito essa biblioteca paterna, e Guilherme gostava muito de levar a Frida, Frida era a filha com quem ele mais se identificava, e Guilherme gostava muito de levar a Frida para passear nos parques domésticos, nos bosques, nos parques, e essas também são experiências muito significativas para ela, porque Frida diz que o pai a ensina a enxergar, enxergar o mundo, enxergar a natureza, que o pai era alguém que sabia enxergar, porque ele era fotógrafo, então, a sensibilidade de não apenas ver, mas de enxergar efetivamente o mundo, a natureza, então, com o pai, ela aprende a enxergar uma flor, enxergar uma pedra, e o pai, na volta desses passeios, ela sempre trazia uma pedra, uma flor, um inseto, e aí, estimulada pelo pai, ela ia buscar nos livros, mais conhecimento sobre aquilo, o pai tinha um microscópio, e ela olhava no microscópio as coisas que ela trazia do passeio, né, então, Guilherme encantava profundamente Frida, né, embora fosse uma pessoa muito triste, muito soturna, muito quieta, muito de poucas palavras, ele teve essa faculdade de encantar a infância de Frida, com a ciência, com o universo intelectual, com as artes, né, Guilherme pintava também, ele era, pintava de maneira amadora, além de ser fotógrafo. Trouxe, então, toda a maravilha, a beleza do mundo, né, a magia, a magia, e essa magia, né, que você, no começo, relacionou até com a infância, com essa infância, assim, de uma maneira mais ântoa, de que outras maneiras ela aparece no diário, que outras questões, outros dados, outras informações você pode trazer, assim, para o nosso ouvinte a respeito dessas descobertas no diário, sobre esse lado lúdico, sobre essa parte criativa, né, essa infância que você denominou aí no começo. Há uma relação profunda, né, entre ser criança e ser artista. Tornar-se artista para a Frida tem relação com essa capacidade, com a maneira infantil de estar no mundo, né, olhar o mundo como uma novidade, né, a infância, ela é muito mais do que apenas um período cronológico, ela é uma experiência essencial da vida, né, uma experiência humana fundamental. Ser artista foi para a Frida um meio de estar conectada com essa dimensão infantil, né, é interessante, né, como é que a Frida vai pintar crianças na sua obra, como ela vai se pintar crianças, como ela vai buscar o tema infantil, como ela vai pintar a sua própria infância, né, ou mesmo a genealogia familiar, coisas que lembravam com ela a casa, a casa paterna, ou a infância, ela tem uma conexão com a infância, né, durante toda a vida, e essas conexões me parece que ficam mais fortes nos momentos de maior sofrimento. A gente pode citar, por exemplo, né, para a gente ficar apenas em um exemplo, para a gente ficar apenas em um contexto, que em 1950, Frida tem um, atravessa um ano de 1950, muito difícil, porque ela tem graves problemas de saúde, os problemas de saúde dela se agravam naquele contexto, né, o que vai acabar acarretando alguns anos depois que ela tem que amputar parte da perna direita. Ela passa nove meses dentro de um hospital, né, e é incrível, né, como é que, para sobreviver nove meses internada, como é que ela se conecta, né, ela vai gostar de receber visitas infantis, né, ela tinha um menininho, né, uma criança que queria ser artista e que visitava ela com frequência, isso era uma coisa que a encantava profundamente. Ela vai, vai, dentro do hospital, né, pintar e buscar os temas infantis, buscar os temas genealógicos, da sua genealogia, né, das relações, das relações familiares, da casa paterna, ela vai também assistir filmes, né, filmes, cinema, música, enfim, o quarto dela era uma festa, né, e mesmo quando os médicos tentavam coibir aquela festa que ela fazia, né, e tiravam, né, tiravam tudo que houvesse ali, né, ligada à reprodução dos filmes, ligada à música, à dança, às tintas, né, fica quieta e vamos descansar, ela pegava batom, ela pegava mercúrio, coisas assim, né, e desenhava, e desenhava no próprio, no próprio corpo, no colete, né, porque ela ficou engessada, né, então ela desenhava em si mesma, né, e ela vai buscando na arte esse espaço de sobrevivência, né, a arte é um processo criativo, e ser artista é, de fato, encarar a vida, né, com um espírito muito infantil, né, porque é estar aberto ao novo, né, a infância, a criança é alguém que está aberto ao novo, porque para uma criança tudo é novidade. É verdade. É, o artista, né, tudo é aprendizado, tudo é novidade, tudo é encantamento, né, uma criança é alguém que olha o mundo com profundo encantamento, Frida aprendeu a olhar o mundo com encantamento também com o seu pai, que também tinha esse espírito artístico, né, e ela vai na sua vida como artista, né, cultivar essa possibilidade de se surpreender com o mundo. Se a gente olha, se o artista olha para o mundo com olhos viciados, ele compromete a sua produção, ele compromete a sua criatividade, né, então Frida, ela vai, vai ter uma conexão profunda, né, com o infantil ao longo da sua vida, especialmente na medida em que ela, em que ela desabrocha como artista. E nos períodos de maior sofrimento, né, a gente, a gente percebe que ela vai se vincular com mais força, tanto a questão criativa, tanto o fazer artístico, quanto ao universo infantil. Frida, ela fala especificamente da infância em seu diário em poucos momentos, né, são momentos muito luminosos, muito fortes, né, porque de fato Frida trabalha com flashes, né, a escrita dela é muito, é muito, é muito recortada, né, não são textos, assim, que têm uma continuidade grande, uma história muito corrida, ela trabalha com flashes de memórias, né, e acho que nesses flashes existem coisas, enfim, da infância que ela gostaria de iluminar. Então, né, há duas lembranças fortes na infância de Frida Carlin, né, uma se refere a um episódio da Revolução Mexicana, você havia me perguntado, né, em que medida a Revolução Mexicana atravessa a família dela, né, em que medida a Revolução Mexicana é um processo bastante amplo, né, dura praticamente uma década, é um processo de uma década, né, então, ele tem intermitências, né, ele tem intermitências, mas ele vai estourando aqui e lá. Frida morava nos arredores da capital, nos arredores da cidade do México, ela mora em Coyoacan, que era um distrito, né, que ficava uma hora de ônibus da cidade do México, e uma memória forte da infância dela, que ela registra no diário, mas que ela retoma essa memória várias vezes ao longo da vida, é interessante porque Frida cria ficções, né, ela ficcionaliza a sua própria história e cada vez que ela conta, né, parece que tem tintas um pouco diferentes. Entendi. ela conta que ela enxerga da janela de casa um embate, um combate, né, da Revolução Mexicana. E o que a marca ali, de uma maneira profunda, é ver homens feridos, homens baleados, né, ela era muito criança, ela deveria ter em torno de oito anos, né, mas ela fica profundamente também assustada de ver, né, o desamparo daqueles homens feridos. E é interessante o que ela vai dizer em algum momento, né, não necessariamente no diário, mas em outras narrativas, né, que ela entendia a dor daqueles homens, o desamparo daqueles homens, o sofrimento daqueles homens feridos, porque, que tinham sido atingidos na perna, o sangue, né, ela vê aquele sangue, porque ela, ela já tinha, ela já tinha tido poliomielite, então, ela sabia que medo era aquele, que desamparo era aquele, que ela sabia o que era ter uma dor profunda na perna, o medo de perder a perna, o medo da morte, isso é muito forte em Frida Kahlo como um todo, né, Frida, quando ela narra questões mais amplas, né, que não dizem propriamente a sua biografia, é muito comum que ela, ela, ela se identifique com aquilo que ela está narrando, é a história do outro, mas de alguma maneira é a minha história também, né, eu sei, né, eu sei que dor é essa, né, então, essa é uma narrativa sempre forte de Frida Kahlo, a lembrança, né, de ter visto um embate, né, da guerra civil pela janela de casa, né, na sequência, a mãe dela recolhe os feridos, e ela vê a mãe cuidando de alguns feridos, né, mas ao mesmo tempo é interessante, a gente estava falando entre o contraponto entre o mágico e o trágico, né, o lúdico e o trágico, que a Frida costumava, ou tem lembrança, pelo menos, né, de entrar no armário com a irmã Cassula, ela tinha uma irmã que era um pouco mais nova que ela, né, entrar no armário, um armário de Nogueira, né, que tinha na casa e lá dentro cantaram as canções da Revolução, né, os... Olha só. Então, essa coisa, né, a Revolução atravessa a vida dela de uma maneira inevitável, né, muitas vezes ela não podia sair de casa porque os pais tinham que controlar, né, porque havia certos perigos, né, então, enfim, e quando podia sair de casa depois da poliomielite, depois da poliomielite ela tinha sequelas, então ela vai sempre, vai ser sempre esse... esse... não se sentir tão bem na rua porque as crianças zombavam, né, eu entendi. Por conta da poliomielite, Frida fica nove meses, também nove meses, né, acamada, sem poder sair de casa, né, e ela então... Isso criança, gente? Isso com seis anos de idade, com seis anos, né, então, ela imaginava, ela imaginava que ela saia pela janela e ia ao encontro de uma amiga imaginária, né, e aí ela vivia toda a fantasia do poder correr, né, eu ia correndo, né, de uma criança que estava com as pernas impossibilitadas, né, eu ia correndo ao encontro da minha amiga e essa amiga imaginária era alguém que ria e dançava, né, o riso e a dança eram ingredientes, né, de bem viver a vida, né, para a Frida, a Frida gostava de dançar, né, e aí essa amiga imaginária, ela me faz lembrar muito uma postura muito nietziana, muito de Nietzsche em relação a sobreviver às tragédias da vida, né, é rindo e dançando que a gente, que a sobrevivência é possível, né, é, estar no compasso da dança é entender o ritmo da vida, né, isso é profundamente nietziano, né, e assim falava Zalatustra, né, ele aponta muito o riso e a dança como elementos, né, de enfrentar as tragédias da vida, né, e Frida vai contar isso na amiga imaginária, né, e de fato, né, ao longo da vida, Frida foi alguém que buscou rir e dançar com meios de enfrentar a vida, de enfrentar as tragédias. Hoje, enfrentar as tragédias, né, bom, Silvia, a conversa é muito, muito, muito boa. É muito boa, você acha que está tão confusa? Mas é a vida, você está estudando um diário e a vida, ela é assim, cheia de idas e vindas, eu tenho certeza que nosso ouvinte, ele está bastante curioso para saber mais, a Silvia, a gente vai deixar aí para vocês uma bibliografia, algumas dicas para vocês conhecerem mais sobre a Fida Kahlo, tá, para além um pouco desse ícone, mas eu, ouvindo, né, as suas considerações, eu imagino, e aí eu queria te perguntar, que essa sua investigação sobre a infância, a partir dos diários, né, sobre esses pensamentos da Frida, nos ajudam a compreender de outra maneira, ou a reinterpretar o legado dela enquanto artista, né, O que você tem a me dizer sobre isso? Pensar a obra de Frida Kahlo é uma obra muito, muito, muito atravessada, né, pela questão da fantasia e do mágico, como eu havia mencionado, mencionado anteriormente, né, a obra de Frida Kahlo, a gente pode pensá-la como uma obra muito vinculada a uma modernidade, a uma modernidade estética, né, Frida é profundamente moderna, né, no seu fazer artístico, né, e é interessante que os próprios artistas europeus em algum momento reconhecem isso, né, porque se a gente, quando a gente pensa em arte mexicana, né, o mundo, a Europa conhecia os muralistas, né, os muralistas, em especial o Diego Rivera, é que era ou que eram, né, reconhecidos internacionalmente como uma vanguarda e como alguém, como uma arte admirável, né, em algum momento, especialmente quando o surrealismo, né, se faz forte, né, os artistas europeus começam a perceber o quanto Frida é moderna artisticamente, né, de fato, ela, ela, ela tem uma linguagem artística que vai se constituir, né, muito no entrecruzamento, tanto de um conhecimento profundo da arte europeia quanto de um conhecimento profundo da cultura mexicana, né, e isso é muito claramente percebido no diário, é engraçado que Frida faz, menciona no diário artistas que ela gostava, artistas europeus que ela gostava, né, ou mesmo a gente consegue perceber, né, que ela visita, né, na sua arte, elementos da arte europeia, mostrando pra gente que ela conhecia a arte europeia, mas ao mesmo tempo, né, ela, 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 ela inova profundamente quando ela vai buscar na cultura mexicana, né, na cultura azteca de uma maneira especial, mas na mestiçagem mexicana, né, no inédito da América Latina, né, elementos pra dar um caráter à sua arte, quer dizer, a sua arte, ela, ela tá muito mergulhada, né, de uma tradição, de uma tradição mexicana, mas também de uma tradição, de uma tradição europeia, né, o elemento infantil, né, é uma chave importante pra se pensar a arte latino-americana, e se a gente pensar o infantil como mágico, como lúdico, como fantástico, a experiência do fantástico, a experiência que foge a racionalidade, entendi, a experiência que foge a racionalidade é uma experiência infantil, é uma capacidade infantil, e na medida que a gente, né, olha a obra de Frida Kahlo, a partir, né, desse mergulho que ela faz na América Latina, no lúdico, no mágico da América Latina, né, então, essa chave da irracionalidade, né, que ele vizinha aí do lúdico e do mágico, é sempre uma chave interessante pra compreensão de Frida Kahlo, porque eu não acho que a obra dela possa ser compreendida a partir de um âmbito profundamente racional, entendi, pode ser compreendida, né, na medida em que a gente mergulha no caos, e o diário de Frida Kahlo, ele é um caos, no sentido da bagunça, né, da falta de princípio, meio e fim, né, esse espaço irruptivo, né, em que as coisas brotam, né, em que as coisas brotam, o universo infantil permite isso, né, permite viver as coisas sem, sem uma cronologia, né, mas os espaços em que a fantasia brota, em que o lúdico, em que o lúdico impera. Por isso, então, que o diário é uma obra de arte, nesse aspecto, né, que a gente estava falando no começo, que ela está falando, não é uma obra de arte, mas enfim, é uma coisa que constitui uma essência que foge só das palavras, né, não é só ela contando, tem toda a estrutura, né, os desenhos, está tudo ali, né. É, mas eu tomo o diário como uma obra de arte, é, 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 de fato, eu tomo realmente, de fato, o diário... Como uma obra de arte. Ah, então tá bom. Eu falei, eu fiquei com medo de você me corrigir, falar, não, não é. Então é. Então é uma obra de arte. O diário é uma obra, ele foi, ele é, ele foi elevado a uma obra de arte, quando ele, também quando ele se torna uma peça de museu, também quando ele é publicado, né, é, com todo um cuidado técnico, né, que faz um livro de arte, né, na medida que a gente percebe, né, é, é, o fazer artístico, a gente pode perceber, quer dizer, o espírito, né, o movimento criativo de Frida Kahlo, né, é tão, ele, ele acaba se materializando nas coisas todas que ela, que ela vai tocando, né, a única questão que quando ela escreve o diário, né, não é uma obra pública, então não tem certos cuidados, né, que ela tem quando ela, quando ela está fazendo uma obra para apresentar ao público, para expor, né, o diário é um espaço em que ela se permite mais a confusão. E, por isso, então, fornece uma série de indícios chaves, né, para a gente ler as outras obras dela, né, e eu acho muito interessante para o ouvinte que conhece a Frida Kahlo e o papel que ela assume hoje, né, como um símbolo importante, um símbolo importante do ativismo político, de também uma série de relações com a identidade latino-americana, com a arte latino-americana, né, e eu vejo, assim, no seu trabalho um valor muito grande no sentido de um respeito ao artista em si, né, e ao legado dela, para a gente compreender melhor, né, acho que isso é muito bom, é muito relevante que nós, historiadores, cientistas sociais, de maneira geral, possamos olhar para esses trabalhos e dar nossa contribuição nesse sentido que você deu aí, de entender todas essas questões conjunturais e essas possibilidades de interpretação para além do que é corrente, assim, principalmente nas leituras de um ícone como é a Frida Kahlo, né. Bom, Silvia, eu, como eu estava dizendo, eu estava querendo encerrar, mas o assunto não acaba, né, mas a gente vai ter que encerrar, infelizmente, aí eu vou pedir para você, então, fazer, assim, as suas considerações finais, né, se você quiser falar aí para terminar, se achar que é importante deixar aí de recado para o nosso ouvinte. Agradeço muito o convite e, de fato, ter me aproximado de Frida Kahlo a partir de um viés novo, né, que é pensar na infância de Frida Kahlo, que é algo que não é muito iluminado, que não é muito agito, né, me possibilitou me aproximar de Frida de uma maneira que me trouxe grandes alegrias, né, e talvez, né, os trabalhos que mais contribuam, sejam aqueles que o pesquisador faz com o coração mais quentinho, né, é verdade, que a gente fica mais inspirado, né, exato. Muito obrigada novamente. Não, Silvia, eu que agradeço, agradeço também em nome de nossos ouvintes, foi uma conversa muito interessante, e como eu disse há pouco, né, ficam aí o convite para todo mundo conhecer melhor a Frida Kahlo, conhecer o trabalho da Silvia, também saber um pouco mais sobre essa artista, sobre os trabalhos de história e arte. Eu queria lembrar, então, vocês que, para vocês não desligarem, né, que daqui a pouquinho eu volto com mais uns recadinhos, tá, e até logo. Muito bem, meus amigos, minhas amigas, estamos aqui, então, para encerrar, um encerramento desse episódio do Historicidade, em que nós tivemos o prazer de conversar com a professora doutora Silvia Mello sobre a infância de Frida Kahlo. Eu espero que vocês tenham tido a mesma experiência que eu, que foi uma experiência muito proveitosa, de muito aprendizado, ao ouvir as palavras, as análises da professora Silvia, e poder conhecer um pouco mais, não só sobre esse trabalho que os historiadores fazem, analisando os artistas, suas obras de arte, mas também que vocês possam ter, como eu, conhecido mais sobre esta personagem que é a Frida Kahlo. Muito interessante como que a relação da infância com a produção da arte pode ser pensada. Isso tem uma relação com a própria filosofia e também com muitos pensadores das ciências sociais que tentaram entender esta relação subjetiva que nós humanos construímos com a arte, que é essa parte tão importante da nossa vida. Pois bem, eu gostaria então de pedir para que vocês, se vocês gostam do Historicidade, do Fronteiras, que vocês mandem os seus recados, mandem as suas contribuições, dúvidas, comentários, enfim, falem com a gente sobre esse episódio e todos os outros mandando um e-mail para a gente no fronteirasnotempo arroba gmail.com ou falando conosco lá no portal Deviante no post desse episódio. Você também pode aproveitar que está mandando um e-mail para a gente se você quiser ajudar o nosso projeto a crescer usando o nosso e-mail você pode ter acesso a nossa conta Pixa se você puder, se você quiser nos ajudar. no financiamento desse projeto. Então, vocês têm essa possibilidade e também podem participar do nosso programa de apadrinhamento. Vocês entram no www.padrim.com.br barra fronteirasnotempo e lá vocês vão ter várias categorias de ajuda de R$ 1 a R$ 50. E da mesma maneira se vocês procurarem no PicPay. O fronteirasnotempo no PicPay também tem várias categorias de ajuda de R$ 1 a R$ 50. Eu não podia terminar essa conversa sem agradecer a todos nossos padrinhos e madrinhas que muito carinhosamente contribuem com a produção do nosso programa. Eu fico muito honrado de ter e contar com o patrocínio de todos e todas vocês. Bom, é isso então. Terminamos aqui o papo com a professora Silvia. Saímos cheios de ideias e também com vontade de saber mais como sempre nessas conversas que nós temos com os professores pesquisadores. Eu agradeço muito a todos vocês que estiveram comigo conosco até agora. Espero encontrá-los e encontrá-las brevemente. Um abraço a todos e todas vocês e até a próxima Historicidade.